Num discurso carregado de fios Num discurso carregado de xau 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 E a certeza que cada um de vós Dará o seu melhor Para um país mais justo Pó- Perdão Mais pobre Mas também para um po- Pó- 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 Uma palavra de confiança Pó- Pó- Mais justo Mais consto Falportas acusa Já os imigrantes De a estreia não ter corrido Como previsto Fogo